Mais de 70 pessoas morreram e centenas ficaram feridas nesta segunda-feira em dois terremotos em uma região montanhosa e de difícil acesso na província de Gansu, no noroeste da China. O primeiro tremor foi uma profundidade de 9,8 quilômetros, de acordo com o Serviço Geológico Americano. O segundo, de 5,6 graus de magnitude, aconteceu menos de duas horas depois, com um epicentro a 10,1 quilômetros de profundidade. As autoridades informaram que mais de 21 mil edifícios foram gravemente danificados. Outros, 1.200, desabaram. A agência Xinhua divulgou que 13 pequenas localidades ficaram sem telefone e várias áreas sem eletricidade. Os terremotos são frequentes no oeste da China. Em abril deste ano, um tremor de magnitude 6,6 provocou a morte de 200 pessoas em Sichuan. Outro terremoto de 8 graus deixou 90 mil mortos no local em 2008.